E aí, Vassilho falando, de volta aqui com o Detonado de Dark Souls 3, essa é a quinta parte do Detonado, na quarta parte a gente parou lá no primeiro bonfire da área Estrada do Sacrifício, é pra lá que a gente vai, é essa área que a gente vai explorar nesse vídeo, mas antes eu voltei aqui pra Firelink pra gente gastar as almas aí que a gente acumulou derrotando o boss da última área lá, grande madeira apodrecida, nome bem zoado, então vamos gastar essas alminhas aqui subindo alguns níveis, eu vou adicionar 10 de inteligência porque na próxima área vai ter um NPC que vende magos, vende magias, e ele, um mago aí que vende magias né, e ele, e ele só vem aqui pra Firelink se tiver no mínimo 10, 10 de inteligência, então, eu vou colocar mais um pontinho aqui pra eu poder trazer ele pra cá e poder comprar as magias, eu vou mostrar pra vocês também né, não que eu vou usar, mas fica disponível, mais um em Fortitude, e um em Inteligência. Se eu não me engano, eu não conversei com o Pyromancia aqui também, depois que eu mandei ele pra cá, conversar com ele aqui. Ah, aí você está, não me engano, eu desejo expressar minha gratidão por confiar no Pyromancer, e me permitindo olhar por essa magia, como prometido, eu vou impartar Pyromancias a você, mas primeiro, você vai precisar de uma magia de sua própria. Ele nos dá a chama Pyromancia e a luva né, que a gente usa pra, é, sumonar as magias aí, convocar as magias. Cuidado que você não se engane com ela. Então ele vende essas Pyromancias aqui, inicialmente né, ele vende também, é, o set do Pyromancia aí, que é o inicial né, começa com o Pyromancia. Ele tem a opção aqui de a gente reforçar a luva, usando o fragmento de titanita. Para aprender Pyromancias, você deve vingar para se tornar meu Pyromancio, eu sei, eu sei, mas assim é o caminho do mundo. Respeque seus pais e assim por diante. E Pyromancia, claro, não é uma excepção. Oh, vamos precisar de um tono de Pyromancias para aprender mais avançadas. Pyromancias. Pairomancias. Mesmo inorthodox, isso seria a forma mais rápida de fazer progresso. Se isso fosse o Great Swamp, e você tinha o luxo do tempo, nós poderíamos ensiná-los da forma difícil. Para aprender Pyromancias, você deve vingar para se tornar meu Pupil. Eu sei, eu sei, mas Pyromancias... Pyromancias... Não seja o que é um professor. O que é um professor? Ah, eu sou. Oh, eu não era o deus que eu sou. Vende esses milagres. Aham, você encontrou um rosto rosto. Brilhante. Eu sabia que você não era um homem ordinário. Agora invadir e pegue tudo o que você goste. E se você cresce cansado de sua propriedade, você também pode ser um dedo. Vem, dê-se a Rosaria. Vem, dê-se a Rosaria. Aqui vão ter vários desses... Essa espécie de abutre humano aqui. Pedra da Confissão serve para a gente restaurar as infusões das armas. Então, que nem essa arma eu fiz uma infusão... É... Putz, nunca lembro o nome dessa infusão... Rústica. Uma infusão rústica. Eu posso usar essa pedra lá no ferreiro e ela vai voltar a ser uma espada normal. Cai na cabeça desse outro abutrezinho aqui. Outra é a Pedra da Confissão. Então, se a gente tivesse descido, ia sair aqui já, né? Só cair em cima da cabeça dele e vir direto. É uma de viajante desconhecida. Vai ter mais um abutrezinho desse aqui. Não espere eles se transformarem, senão eles vão te dar um pouco de trabalho. Chega moendo já. Não pensa duas vezes para bater neles. Bom, tem um lugar para cair aqui, ó. Só que, por enquanto, eu não preciso cair, não. Porque vai ter um outro caminho aqui que vai dar nesse mesmo lugar. É... Ali a gente só precisa cair no NG++, que vai ter um anel, mais dois, que fica bem naquela plataforma. Então, aí você vai ter que cair ali. Vamos descer aqui pelo... Por terra mesmo. Tem que dar esse pulo gigante. Machado de Bandoleiro. Vai ter essa NPC aqui. Só spamar ataque nela. Bem fácil. Ela deu para Butcher Knife aí, né? A faca de açougueira. É... Armadura de bandida e o set completo. E aquele item que a gente olhou lá de cima. A... Adagas duplas de Bandoleiro. Seguindo em frente, a gente tem esse caminho de retorno aqui. Recomendo você voltar e matar esses dois abutens que tem aqui. Tem esse dormindo. Mata esse aqui primeiro que está acordado. Depois volta e mata esse. Bom, se você tiver que correr para algum lado, corre e volta aqui. Aqui é o caminho de volta, ó. Aquelas caravanas ali de tombada que a gente passou. Então, se você se complicar aí no mapa e precisar fugir para algum lugar, faz para lá. Seguindo em frente, a gente vê que tem um lugar aqui que a gente consegue cair, ó. Tem um item lá embaixo, inclusive. Aqui o negócio é não afobar. Vai para cima de cada um aí, vai matando um por vez. E deixa esse carinha aqui que é... Esse que é meio mágico aqui, você deixa ele por último. Mas vamos voltar para cair naquela área que eu mostrei aqui. Lá embaixo, pegar aquele item, ó. Então, dá para você tentar pular por ali, ó. Mas ali tem uma chance de cair. O mais certo é você vir por aqui mesmo, ó. Cair nesse cantinho da ponte. Onde você vai tomar menos dano também. Acho que eu tinha um fresco de Estus, né? Um fresco não, um fragmento. Não, não tinha não. Achei que tivesse algum para entregar lá para o André. Mas não tenho não. Vamos ter dois cachorros aqui. Esse aqui é o macho. E aquela ali é a fêmea, ó. Pode ver que a fêmea está preenha, ó. Bagulho mó louco. Anel de Morn. De Goony Morn, Goody Morn. Cacete, estou tentando apertar ele 1 para ele andar para o lado. Isso aqui só funciona em alguns menus. Esse anel fortalece os milagres, ó. Tomo o Divino de Karim em Braille. Por coincidência, né? Porque a gente precisava entregar em Braille para ela poder ler as histórias aí. Aprender novos milagres. E esse é o último Abutre aqui da área. Mais nenhum. Acabou-se. E a gente já chega num próximo Bonfire. Lords of Cinder. Estamos aqui. Como vocês estão? Estam Anne-Ri de Astora. Uncreda-nos, igual assim você. Estam Horace. Uma amina e um companhia de viajar. E vocês também estão cercando os los Estados de Cinder? Estamos bemoth DRs. Há gente é um caminho de sacrifícios. Mão de nós é o Colocifiximento. Bom, ela se apresenta aí, né, Anri of Karin, e ela diz qual que é o objetivo deles, que ele se fala um pouco a respeito do que a gente vai ter além daqui, tentando falar com ele aí, ele não diáloga, não tem diálogo nenhum, e ele dá essa insígnia dos sentinelos azuis, que é essa covenante. Caminho azul é a covenante do quando você é invadido, alguém vem das sentinelas azuis pra tentar te ajudar, então uma covenante é ligada a outra aqui, eu vou colocar essa nossa, porque nessa área aqui é louco de nego pra te invadir. Só sentar aqui pra recuperar meus vistos flash, vamos seguir em frente aí. Vamos descer por aqui mesmo, tem como cair por ali? Mas eu vou descer por terra mesmo. Cuidado com esses malucos da mandioca gigante aí, porque um sozinho é tranquilo, mas se juntar vários em você, mano, esse maluco pauzudo aí é foda, velho. Fragmento de titanita, vamos seguir aqui pela direita, só que antes eu vou pegar aquele item que tá de frente ali, ó, que a gente consegue avistar daqui, que é o escudo desenho de grama, acho que é esse o nome em português, o Grass Crest Shield. Só vim aqui pegar ele, só, ó lá, escudo de emblema de grama, que é aquele famoso escudo que dá regeneração de estâmina pra gente. Ah, já recebi a primeira invasão aí no meu mundo. Vamos ver se a gente consegue explorar aqui, sem que o cara nos atrapalhe. Um pouco difícil, mas beleza. Cuidado com esses Berserkers já chegam moendo eles, porque se conseguir matar ele o mais rápido possível. Ah, já... Ah, esse aqui é NPC. Verdade, tinha esquecido dele. Maguinho. Bem facinho matar ele. Ele deu com uma arma e esse chapéu de xantos aí. Ai, caralho. O personagem chutou, velho, em vez de bater. Beleza, foi. Essa área, ó, tá trancada aqui a porta pelo outro lado. A gente vai alcançá-la mais pra frente, então fica despreocupado. Vem pela direita aqui pra evitar aquele cavaleiro. Depois a gente consegue pegar ele por trás. Pelo menos tentar, né? É, o set do mercenário. Deixa eu ver se eu não tô pesado. Não, não tô, não. Cai aqui, pega o item. As lâminas gêmeas de mercenário. A arma que começa com o mercenário também. E essa ulha de farro. Depois a gente vai chegar num outro lugar, mais pra frente, que a gente vai dar do outro lado desse portão aqui. Encher a vida aqui. Vamos nessa. Deixa eu trocar esse escudo. Vou pôr um escudo que dá 100% de defesa física, porque é mais garantido. Vou voltar contra ele. Aquele mesmo esquema. Fica tentando dar backstab aí. Foi-se. Se eu não tô enganado, ele deropa essa arma e escudo dele. Se você ficar farmando, ele tem uma chance de deropar. Então fica a dica aí pra quem quiser. Bom, saindo daqui vão ter esses caras... É... Serizinho aí. Vai ter mais aquele grandão lá. Então tem que tomar cuidado com aquele grande. Não vai nessa parte que é mais funda, senão você vai ficar... Não vai conseguir lutar contra ele direito. Tenta ficar na frente dele. Ele deixa esse anel do grande pântano, que aumenta os efeitos das piromancias. Ele buspeu essa baba em mim, e aí eu fiquei lento. E aqui a gente encontra esse tomo de piromancia do grande pântano. Mais o conjunto aí de... Conjurador. É piromântico. Bom, esses... Serizinho aqui, acho que eles... Deropam algumas coisas, não lembro o que que é, mas... A última vez que eu passei aqui, eles não derparam nada, mas se eu não me engano, eles derpam um fragmento de titanita e... Não derpou nada. E aquela flor verde, que é o green blossom lá, né? Que dá a regen de stamina. Bom, vamos explorando aqui por esse lado, então. Tem um item aqui. Olha lá. Tem essas quatro flores verdes aqui. Nossa, por que que tá brilhando verde aqui? Acho que a árvore que é verde só tá iluminada. Vai ter esse outro Siri? Tem que tentar agarrar às vezes quando ele dá essa babada aí. Esse não ganha pra nada. É só aquele mesmo. Bom, vamos... subir por aqui. Depois a gente termina de explorar o resto. Tem bastante lugar pra gente ir ainda. Aqui a gente vai encontrar esse set do Cavaleiro Desonrado. É um bom set também. Deixa eu vestir ele. Ele é mais pes... Ah não, ele é mais leve que o meu. É bem bacana esse set também. Esse set também. E com essa aparência aí que a gente fica. Aqui vão ter dois NPCs ali. Vamos tentar chamar um de cada vez. só pegar esse item antes. Essa alma. Vou pôr o arco aqui só pra eu... Deixa eu ver se eu fiquei pesado. Não. Só pra eu utilizar pra chamar ele mesmo. Pra não virem os... os dois. Vixe, veio bravo. Ouch, ouch, ouch. Calma, irmão. Ele toma Stag fácil, ó. Então aproveita. Ele vai tentar se curar agora. Normalmente ele faz isso, né? Só falta ele tentar me bater. Tá fugindo que nem uma biscate. Ah, lá. Você arrancou um pouco mais da metade da vida dele e vai ficar tentando se curar. Então só vai atrás dele com tranquilidade aí e espera ele se abaixar pra se curar e mete porrada na cabeça dele. Ele deixa essa clave imensa que é a arma que ele tá usando. E tem esse outro NPC aqui. Mais ou menos o mesmo esquema. Só que esse aqui não tem o escudo de Parry. Ele não toma Stag tão fácil também quanto aquele outro. Out. Mais Tom Stag também. Só que ele consegue escapar, ó. Mas é tranquilo também. Os dois são bem fáceis de matar. Também deixa a arma dele. Espada grande desse lado. Poço do regresso. Poço do regresso. E aqui vai... Vai ser aquela parte que eu comentei que a gente acabou de vir pelo outro lado e pegou aquele... Aquela ulha de farro que a gente vai entregar pro André. Então a gente pode descer aqui e já pegar... Já vai ter um bonfire que já vai ser uma próxima área. Mas vamos descer pra pegar o bonfire apenas e depois a gente volta. Vamos aproveitar voltar também pra Firelink e gastar as almas que a gente acumulou até aqui e depois a gente terminou de explorar. Volta e terminou de explorar. Ah, agora apareceu essa NPC aqui também, ó. Hmm. Você é um Unkindled, não é? Eu sou Cirrus dos Realms do Sunless, antigo servante da Divinidade. Dutas que nós cada vez temos. Mas o Dutas é uma solitária. Eu confio que nós temos muito a ganhar da fraternização. Bom, inicialmente ela só vai ter esse diálogo aí, já começou a repetir. Vamos falar aqui com a Firekeeper pra gente subir de nível. Já adicionei os 10 de inteligência, né? Coloca mais um em vigor e um em fortitude. Parabéns, Mãe de Acho que eu não tenho um pedaço grande de titanita ainda pra upar minha arma. Vamos aproveitar aqui e entregar aquele livro que a gente encontrou pra ele. Ah, aí você está. Eu estou feliz de ter um púbilo. dar pergaminho, dar tomo de piromancia do grande panta. Sim, aqui nós estamos. É muito longo, mesmo. Com isso, eu posso ensinar mais pyromancias sofisticadas. esplendido. Eu posso acessar que eu sou seu tutor um pouco mais. Agora liberou mais algumas piromancias aí. Podem ver que eu posso usar praticamente todas. A única que eu não posso é essa que precisa de 18 de inteligência, mas essa precisa de pouco, inteligência 6, essa precisa de 10 de fé e 10 de inteligência, essa precisa de 10 de fé, essa 6, 6, essa 6, 6 também, então tá bem acessível Mesmo que você não invista em inteligência e fé, mas tem que ter um mínimo aí, pelo menos. Podemos entregar para ela também aquele tomo divino. Oh, você trouxe-me um tomo divino divino. Agora eu posso contar novas contas de miracles. Contas das maiores miracles podem ser bastante épicos. Que divertimento que teremos. liberou mais alguns milagres também. Tenha uma plena jornada Janna. pego por sua segurança. ele liberar o diálogo e o shopping dele novamente. Bom, podemos voltar para lá, então. Voltei para o Forte de Farron, no mesmo bonfire, né? Onde a gente voltou para Firelink. Vamos subir as escadas e os NPCs, eles não dão respawn, então fica bem tranquilo passar aqui agora. O problema é que eles seriam gigantes. Explorar pela direita aqui agora. Deixa eu ver se eu não deixei nenhum item para lá. Para o meio, acho que não. Vai ter esse lugar para a gente subir, mas a gente vai explorar aqui depois. Vamos explorar aqui a parte de baixo antes. mais Flor Verde. Pô, cacete. Uh! Olha, ele espumou e tentou me agarrar. musgo roxo, serve para reverter o envenenamento, a gente vai precisar na próxima área ali para frente. Bom, antes da gente voltar aqui, vamos entrar naquela, esse buraco que tem aqui na parede, uma porta mesmo, vai ter só um Berserker aqui, então toma cuidado com ele. Chega spamando ataque aí, para dar Stagg nele e matar ele sem grandes problemas. Anel de Sábio, ele aumenta a velocidade que você conjure as magias, né, vai ficar mais rápido. Vai a mago aí, é uma mão na roda. Hobbit Feiticeiro, que é o que o Feiticeiro começa. Agora sim, a gente pode voltar. Aquele Cirilo está lá de novo, aquele que deu o anel para a gente. Tem um item ali, eu já vou pegar. Quer dizer, eu vou sobreviver. Quero subir aqui para pegar um bonfire que tem aqui em cima. Beleza. Consegui, deixa eu aproveitar. Recuperar meus Estus. E agora a gente pode voltar, caindo por cima aqui mesmo. Vamos pegar esses itens que eu deixei para trás aqui. Ah tá, é só esse cachorro antes. O bicho acerta até com o escudo levantado, filha da puta. Escudo dos Dragon Gêmeos, um escudo estilo torre aí, né. Fragmento de Titanita aqui, se não me engano tem mais um aqui na frente, exatamente. Agora a gente nem precisa mais dessa porcaria, nossa espada já está mais 13. Agora a gente precisa do fragmento grande. Não é possível voltar daqui que tem. Cara, ficar no meio desses caras é... É foda. Vem vários te atacar ao mesmo tempo, eles acabam te ferrando a vida. Tem um buraco aqui na parede, esse sim é um buraco. Ali é uma nova área não, mas é uma área um pouco diferente, né. É uma área interna. Vai sair naquela mesma escada que eu mostrei ali. Logo até a... Vamos cair aqui e pegar... Esse fragmento de Extus. E a gente vai dar a volta e vai sair no mesmo lugar. Mata esse cara aqui que ele vai levantar. Então chega... Pode chegar moendo ele já. Se quiser matar esse daqui também, para não correr nenhum risco. Deu, bom fragmento de Titanita. Mais alma. Ah lá, aquela escada ali que eu comentei, né. Tipo, você passando aqui por dentro e tudo. A gente vai passar ele por cima. Vai sair do outro lado ali. Deixa eu só comentar aqui a respeito dessa marca, cara. Eu não sei. Esse NPC é aquele mesmo NPC, ó. É fantasma louco. Ele é aquele mesmo NPC que invadiu... É... Na parte 3, se eu não estou enganado. Lá no assentamento dos mortos-vivos. E... É o mesmo NPC que nos deu o símbolo dessa covenante roxa aí. E aqui tem uma marca para você sumonar ele. Você sumona e ele vai querer te descer o cacete, cara. Eu vou fazer, mas eu não sei se isso traz algum benefício, alguma coisa. Mas eu vou fazer. Por via das dúvidas, eu vou sumonar ele aqui e vou derrotar ele. Tentar, né. Ele é bem filha da mãe, cara. Ele tem poise, ó. Não adianta. Eu não consigo dar stag nele. Tem que esperar. Eu tenho que esperar ele bater e contra-atacar. Ah, filha da mãe. Tem que tomar cuidado para ele não dar parry. Porque ele dá parry. Filha da mãe. Olha só os life. Sacar a luva na mão, então. Dá para spamar. Ataque à vontade. Ah! Quase morri, velho. Ele tocou bem na hora. Olha. Aproveitar que ele taca a luva na mão. Ai! Trecou para o escudo. Morreu. Ele usou de novo, né. Aquela Pairomancy. Fantasma louco, Roderick. Cavaleiro sagrado. Morreu. Ele usou de novo aquela magia Power Whiffin, né. Que aumenta o dano e vai sugando sua vida. Ah, isso aqui é player mesmo. Guts. Inclusive está com o nome Guts aí, que é o nome de um... Do... O personagem principal aí do... Berserker, né. Que é o qual o Dark Souls é inspirado, hein. Cajado de Erege. Erege? Não sei como se pronuncia isso. Se é Erege ou se é Erege. Cadê o cajado? Aqui. Precisa de 16 de inteligência para utilizar. E ele escala do tipo B. Bom, vou matar esses inimigos aqui. Para não correr nenhum risco. Eu matei primeiro aquele carinha que grita, que acorda eles. Porque senão eles acordam e vêm todos para cima de você ao mesmo tempo. Então, faça o mesmo aí. Acho que aqui não tem nada. Podemos seguir em frente. Então a gente está atravessando aquela ponte que eu mostrei lá de baixo. Estamos atravessando para o outro lado aqui da construção. Ai, caralho. Eu defendi, porra. Aqui para o lado direito a gente vai sair exatamente naquele lugar... Naquela escada onde eu comentei. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Joia de cristal aí, para deixar a arma em forma de cristal. Ó, saí naquela mesma escadinha. Então vamos continuar por aqui agora. A gente veio por essa porta, né. Só explorar por aqui que vai ter alguns itens. Deixar o cajado de feiticeiro. Deixa eu cair aqui, mas... Tem um outro item ali que tem que cair em uma outra plataforma antes. De qualquer forma, a gente vai ter que dar duas voltas. Anel do sacrifício. E dando a volta aqui, subindo de novo essa escada direita. Saindo por essa parte quebrada. A gente vai ter um escudo aqui na frente. Escudo de falcão dourado. Ali é aquela... Aquela escada onde a gente aí matou aqueles dois NPCs e pegou o bonfire. Mas vamos voltar lá para dentro da construção de novo. Bom, agora vamos voltar aqui de onde a gente veio e pegar o outro caminho. Bom, a gente atravessou a ponte aqui, né. Então tem continuação aqui. Mas vamos por fora aqui, que a gente vai ter acesso em uma parte superior. Onde tem o NPC que eu comentei. Que precisa ter 10 de inteligência aí, no mínimo, para você conseguir convencer ele. Aí vai fazer link e te ensinar magias. Então vamos falar com ele aqui. Bom, isso é inesperado. Eu não tenho frequentemente visitantes. O que você quer? Essa é a minha estudo que você aconteceu. Se você não tem nenhum negócio, que eu tenho que ler para voltar para você. O que é intrigante. Muito bem. É verdade, eu sou um sorcerer. Com bastante a compartilhar. Mas... O que campeão demanda serviço sem recompensas? Claro que você não é aquele tipo de homem. Então você vai me fazer uma promissão. Que, em torno de meu ensino, você vai me trazer conhecimento. Em forma de escritos detalhando o segredo de sorceria. Bem... Você pode me assinar isso? Muito bem. Você não é uma mentira. Eu entendo que você entende o peso de uma promissão. Eu sou Orbic. Um Vinhem. Um não-cadrido. Eu vou te ensinar sorcerias. Nós vamos aprender juntos. E eu vou te ensinar. E você vai me dar uma promissão. E eu vou te ensinar. Beleza. Ele foi para lá. Em outras... Em outras gameplays que eu fiz. Antes de começar a gravar o Detonado aqui. Ele foi para lá. Eu consegui entregar alguns pergaminhos de ensinamentos para ele. Mas a partir de um momento ele sumiu. Eu acho que eu deixei de encontrar algum pergaminho. Em alguma área. E com isso ele... Eu quebrei a promessa. Ele deve ter entendido dessa forma. E ele saiu fora daí. Então... Fica a dica. Tem que encontrar todos os pergaminhos. Para ele não sumir. Vamos tentar fazer isso nessa gameplay. Mas não garanto que eu vou conseguir. Dar uma limpada nessa área. Aqui a gente encontra a marca de mais um NPC. O Aegon. De Karim. Que é aquele cara que estava junto com a Irina. Que a gente salvou lá. Estava do lado de fora. Guardando ela na prisão lá. Se você cair nesse buraco aqui. Você vai sair naquela... Naquela sala onde tem um Berserker. E tinha... O anel. O anel que acelera lá. Com a geração de feitiço. Bom. Limpamos a área. Aqui à direita a gente volta. A gente vai voltar lá no começo. Então ali é um... Caso você queira voltar. É um corta caminho. E em frente aqui. Pode ver aí que já está parecendo um gibi o chão. Cheio de sinal para se monar. Aqui nessa sala tem um boss. Então vamos lá. Sem mais delongas. Vamos já enfrentar ele. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar. Vou mostrar para vocês aqui o caminho direto. Para que fique mais fácil. Dessa forma eu recupero meus Estus Flasks também. E fica garantida a luta. Apesar que é bem simples matar ele. Mas eu mostro o caminho aqui para vocês. E... Fica mais... Mais bem ilustrado aí o detonado. Podia ter pegado aquele corta caminho, né? Falei dele e acabei não pegando. Burro para caralho. Mas anyway, vamos lá. Vai ter o Seri viva aqui. Esquiva. Para não levar essa cacetada. Não tenta passar correndo. Porque ele vai te acertar com certeza. Eu já tentei passar milhão de vezes correndo. Sempre me ferrei. Beleza. Voltamos. Agora sim. É... A gente pode... Ir direto até lá. Enfrentar o chefe. Então daqui a gente consegue avistar... Aquela rampinha ali. Que dá para a construção. Então vamos direto agora. Ah, deixa eu trocar o escudo aqui. Muito importante. Ai, viado. Ai, viado. Ai, viado. Então entra aqui. Deixa eu equipar aqui... Essa resina de humano. E vou equipar... Green Blossom. Também. Beleza. Mete a espada nas duas mãos e... Bora para cima dele. Acho que foi 40% da vida dele. Normalmente ele aparece ali à direita. Mas vamos ver. Às vezes ele muda. Caralho. Ai, já apareceu, porra. Estou marcando. Ai. Buceta. Deixa eu me curar aqui antes que eu morra. Usar mais uma vez aqui. A resina. Colocar o escudo. Agora ele cria umas cópias aí. Tem que tentar descobrir onde... Qual que é o verdadeiro. Caralho. Para de me bater, filha da puta. Foi. Alme é de sabio de cristal. Foi meio confusa a luta aí, mas... Deu certo. Achei até que eu ia morrer. Normalmente ele não fica batendo, cara. Ele fica tentando sumonar magia. Mas quando ele começa a bater assim, acaba complicando um pouco. Então a gente consegue pegar essa bonfire. E... A direita aqui não vai ter nada. A esquerda vai ter um caminho para um outro mapa. Que a gente vai explorar... Só que depois... Agora eu vou voltar para aquela... Para aquela outra fogueira. Para seguir aquele outro caminho. Que é essa fogueira aqui. Essa aqui, ó. Fortaleza de farro. Mas antes eu vou voltar para Firelink. Para usar essas almas aqui. Falar com os NPCs e tudo mais. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí. Compartilhe o vídeo. Favorita. Vai me ajudar bastante. Então... Até mais. Falou. Valeu.